Quais as diferenças entre MEI e ME? Vamos lá? Eu sou a Malu aqui da Atlantis e hoje eu vou te explicar as principais diferenças entre MEI e ME. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e vamos lá comigo. Como todo mundo já sabe, a principal diferença entre MEI e ME é o faturamento. Para MEI, o faturamento anual é de 81 mil e para ME é de 360 mil. Mas esse vídeo é para você que deseja abrir uma empresa e está na dúvida entre abrir um MEI ou uma ME. Vamos iniciar com as atividades. Sendo MEI, é possível colocar 16 atividades, sendo uma principal e 15 secundárias. E você, tem alguma dúvida em qual que nae colocar? Vamos deixar aqui na descrição do vídeo quais atividades que a gente indica para e-commerce e importação. Já para MEI, é possível colocar 100 atividades. Porém, nós não indicamos colocar tudo isso. Pois pode dar incomplicações na hora de fazer o licenciamento e o alvará da sua empresa, impedindo a liberação dos órgãos, como a Junta Comercial ou a Prefeitura. Sobre o regime tributário, a gente recebe muitas dúvidas aqui no escritório referente ao regime tributário entre o MEI e o MEI. É importante ressaltar que o Simples Nacional é o benefício de ambos. Aproveitando, vamos falar sobre os impostos. O MEI, ele tem um imposto fixo, único e mensal. Já a ME, ele tem a porcentagem do seu faturamento aplicado no mês. Outro detalhe muito importante e que gera muita dúvida aqui no escritório é referente ao quadro societário. O MEI não pode ter sócios, já que a sua natureza jurídica é microempresário individual. Então, se você abriu o MEI, você não pode fazer parte do quadro societário de uma empresa. E se você já faz parte do quadro societário de uma empresa, você perde o benefício de abrir o MEI. Essas são as principais dúvidas que recebemos aqui no escritório. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que vamos te auxiliar. Se você precisa de uma contabilidade especializada, vamos deixar os nossos links aqui na descrição.